Estamos aqui no Centro Cultural Elisero Rangel para mais uma aula presencial. Por enquanto estamos sem alunos presentes aqui, mas logo logo isso aqui vai estar cheio de alunos para acompanhar o meu irmão Roberto Piak nessa aventura pelo mundo do xadrez. E hoje nós vamos analisar uma partida entre Henrique Meckin e Miguel Naidorf, jogada em Palma de Mallorca, na Espanha, em 1969. Um pouquinho antes de você nascer, Roberto. Segunda rodada e eles jogaram uma defesa índia do rei, código de aberturas E93. Então, vou ficar ali em pé no alto acompanhando a partida, fazendo as minhas considerações no mural aqui à minha esquerda e espero que vocês curtam bastante essa partida. Vou tentar, vou até aproximar o nosso mural para não ficar muito longe do microfone. E qualquer dúvida pode perguntar, Robertão. Isso, por favor. Eu vou ficar aqui, não fica do lado da luz. Não vou atrapalhar. Então, eles jogaram uma índia do rei. Então, o branco começa com o B4. Tem a estádio branca, que é o nosso mais famoso jogador de xadrez, do Brasil. O que alcançou, que esteve mais próximo do título mundial de xadrez. Em 1978, ele era o terceiro maior rating do mundo, atrás somente de Portinói e Karkov. E, então, ele jogou D4, mas jogou cavalo F6, C4, G6, cavalo C3. A continuação muito comum da índia do rei. O índia do rei, bispo G7. Ok, Robertão só joga índia do rei. Então, vai pegando os esquemas aí, bispo G7 é 4. Quando o branco joga é 4, esse lance, mesmo que a ordem de lance não seja exatamente essa, a primeira coisa que o preto faz é jogar o que mesmo, Alberto? Qual o próximo lance do preto? Eu não sei. Bom, você joga índia do rei. O que eu já falei para você quando o adversário joga E4? O que acontece? Não sei não. Tem que guardar isso. Jogou E4, D6. Sempre. Jogou E4, D6. Não pode esquecer isso, Roberto. A mesma coisa acontece lá na... Na PIRC, na defesa PIRC. Só que na defesa PIRC, a diferença da índia do rei para a defesa PIRC é que o preto está mais adiantado no desenvolvimento, porque já roucou. Na PIRC, como é com E4 e não tem o peão de C, acontece que são as brancas que vão terminar o seu desenvolvimento primeiro. Entendeu? Vão estar adiante. Essa vantagem do desenvolvimento que tem na índia do rei das pretas, essa vantagem não existe na defesa PIRC. Diz que a defesa PIRC está um pouco mais complexa. Tem jogadores que não gostam de jogar com esse tempo atrás. Ou seja, você já está de pretas, você vai jogar a mesma estrutura, mas os planos e as ideias não se encaixam tão bem quanto se encaixam na índia do rei. Alguns jogadores preferem jogar o índia do rei, mas não jogam a PIRC. Eu não fico tão incomodado. Acabo muitos anos por jogador de PIRC e agora estou tentando jogar um pouco mais a índia do rei. Mas, para mim, existe muita similaridade. Não é claro. A estrutura é a mesma, você pode ter até planos parecidos, mas não tem a mesma energia da índia do rei. Com certeza. Porque o branco consegue, com certa facilidade, alguma iniciativa. E jogar, realmente, a PIRC contra o peão de rei precisa ter um pouco mais de precisão. Então, vamos só. Então, o branco continua com o bispo E2. As pretas rocaram. Veja, as brancas ainda não rocaram, ainda estão no meio. Então, o preto consegue colocar o seu rei em segurança e, de uma certa forma, colocar em prática, um pouquinho mais rápido, a chance das pretas, que eu quero dizer o seguinte, a chance das pretas de começar a atacar e começar a fazer as brancas se defenderem, ou seja, ganhar a iniciativa, é maior jogando a índia do rei do que jogando a PIRC. Porque, no caso da PIRC, não tem o tempo perdido com o peão C4. Então, aqui, D6, F2, FOC, cavalo F3, E5. Então, esse é o momento de jogar E5. Uma ruptura, um lance muito corriqueiro nessa posição. Aqui, vale a pena a gente comentar o seguinte, parece que o branco ganha um peão aqui, mas esse peão aqui, que se ganha, não... Não é um termo único. Tem que jogar e jogar... Ah, não, jogou. Pronto. Trocou, trocou. O bolo pronto. Toma aqui. Pode-se trocar. As damas. Entra-se... Nisso que está aqui. Isso vai ser do espão. E aí, nessa posição, se repere o peão. Porque se o branco tomar o cavalo, o cavalo de ECA... Se as brancas tentam criar qualquer contexto aqui... Por exemplo, se essa torre... Acho que no final dessa linha, de alguma forma, tem... Acho que essa torre vem aqui. Mas aqui, joga-se esse bispo aqui nessa casa, Checa... E espião toma... E esse cavalo cai. Então, mesmo que essa torre esteja aqui... Ou aqui atrás... Se vê que não tem muito sentido nisso. Não tem sentido de cavalo vir pra cá se estiver atacando essa torre nessa casa. Talvez eu não... Não reproduci corretamente, mas... As pretas não precisam se preocupar com o espião. Tá? O espião não tá caindo nessa posição. É isso que eu quero dizer. E se as brancas acharem que podem entrar nessa posição... Na verdade, não podem entrar nessa posição. Então, deixa eu só voltar... A posição que nós estávamos vendo. Agora, por... Nós damos em um desvio. E agora... Então, no final daquela linha, As pretas ganham uma peça inteira. E fica com... As brancas também ficam com a estrutura toda quebrada. E aí, essa que é a nossa posição. É o que... Na idó, você joga S. E o branco responde com B5. Fechando a estrutura de piões. Então... Ao fechar a estrutura de piões... O... O jogo passa a ter um caráter... Mais... 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 Como se fala? É... Um caráter mais... Mais dinâmico. Nas alas. O centro fica cerrado. Com pouca modificação. E claramente, surgiu um plano... Para as brancas explorarem a ala da dama. Com ataque de flanco na ala da dama. E as pretas vão explorar a ala do rei. Então, apesar do rei estar no lago... Na ala do rei, né? Já rogado. Um chinho. O preto vai fazer isso. As ideias é jogar cabalo F5, cabalo E8, F5. E... E... Trazendo as peças... É... Para um ataque... Né? Muito forte contra o rock das brancas. Sem contrapartida. As brancas vão tentar... É... Igualar essa situação... Jogando na ala da dama. Então, aqui, depois de D5... Ele joga o cavalo de B, D7. Mas aqui ele comenta que... Nessa posição... A melhor alternativa, segundo a análise... É... Em vez de... Em vez de cavalo de D7... Que foi jogado por Gagdorf... A5... A5... Aí, o preto continua com o bispo G5... É... 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 A5... Bispo G5... Bispo G5... É... H6... Bispo G4... Bispo G4... Cavalo A6... Oc... 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 E Dama Euro... É... Essa posição... Da... As brancas igualdade... Na partida de jogada entre... Kramnik... E Gary Kasparov... Em 1995... É... Em que... Kasparov venceu o Kramnik... Então... Essa... Essa... É a... Teoria dessa posição específica... Então... Cavalo BD7... Aí... Vamos voltar aqui... Não foi isso que foi jogado... Só pra ilustrar aqui... Essa posição... Ela é melhor do que a posição que foi alcançada na partida... Então... Nessa posição... Depois de... D5... As pretas jogam... Cavalo... De BD7... Cavalo de BD7... Aí... As... Brancas... Então... Entram nessa linha... Com Bispo G5... Interessante isso... Nessa posição... Depois de... De... D5... Jogar Bispo G5... É... Um plano interessante... Porque... Se... Atrai... Espiões... Então isso começa a avançar... Isso desorganiza um pouco... Com... O... O ataque de flanco das... Das pretas... Né... Agora o cavalo não pode imediatamente sair... Se quiser sair dessa cravada... Vai ter que... É... Avançar seus viões... Não do jeito que tinha planejado... Com F5... E tudo mais... Agora... Vai ter... Pra sair dessa cravada... Tem que fazer... Uma concessão... Ou seja... Deixar o Rock um pouquinho... É... Um pouquinho... Desfigurável... Com... H6... G5... Então o Bispo vai agora... Pra... Pra... Bispo G3... E isso desorganiza um pouco... O ataque das... Das pretas... Ao que me parece... Então nessa posição... As... As pretas funcionam com o cavalo... H5... As... Brancas jovens... H4... Cavalo... F4... Não estou no liso... Cavalo F4... Não estou no liso... H4... Cavalo F4... Cavalo F4... Cavalo F4... Ah, eu vou acompanhar, Roberto... vai, vai olhando você viu aqui qual é a melhor sequência do Kasparov ao invés de jogar cavalo no PD7 depois que joga aqui é jogar aqui com a ideia de trazer o cavalo para A6 entendeu? e a posição é melhor do branco depois a gente repassa isso tem que guardar isso quando você estiver jogando vai ser uma excelente arma para você conseguir jogar contra os seus adversários então dama C2 ah não, calma, calma H4, aí jogou H4 jogou H4 e aí cavalo cavalo F4 aí as brancas jogaram HG5 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 e dama C2 dama C2 então exclamação nessa posição as pretas então finalmente jogaram o seu lance F5 então aqui podemos aqui tem uma avaliação e se as as pretas continuam da seguinte forma aqui tem uma continuação uma continuação curiosa cavalo G2 aqui tem um cavalo G2 quando eu voltei as peças num dado momento lá ó vou voltar aqui um pouquinho porque houve um um erro eu voltei para uma posição que não estava correta na verdade quando o cavalo vem em G2 o rei não voltou esqueci de voltar um dos lances da análise então esses planos continuam tá tudo normal aqui eu vou voltar esses lances só para ficar claro tá vou voltar esses lances depois depois o som né essa daqui jogou o espalho pra lá então jogou D5 aí quando jogou D5 as pretas responderam o cavalo D7 e aí surge aquela alternativa qual a alternativa que eu falo A5 bispo G5 H6 bispo H4 cavalo A6 roque das brancas eu esqueci de trazer esse roque e também é outro então nessa sequência um jogo é melhor para as brancas aliás para as pretas aliás é melhor não é igual as pretas igual o que já é um grande feito entendeu já é um grande feito quando você iguala uma posição de pretas já é um grande feito porque normalmente as brancas sempre estão com alguma vantagem tem a vantagem iniciativa aqui naquela posição que eu mostrei começando com com H5 bispo G5 H6 e dama E8 saindo da cravada né basicamente com esse plano as pretas já conseguem igualar então agora as brancas estão voltando para a nossa análise da posição da partida foi jogada bispo G5 então essa variante aqui é um pouquinho inferior mas não tem nenhum problema de jogar ela só não não está igual né as brancas continuam com alguma vantagem proveniente da da sua iniciativa inicial H6 bispo H4 G5 mas é claro que a a inclusão desse lance bispo G5 como eu falei desorganiza o ataque de flanco das pretas como a gente vai ver o branco consegue quase neutralizar toda essa iniciativa então aqui as as brancas a iniciativa das pretas na aula do então as pretas continuam com o cavalo H5 aí as brancas jogam H4 cavalo F4 e aí vejam que o cavalo F4 está ameaçando G2 não sacrificar o cavalo como eu tinha mostrado naquela hora e sim ganhar o peão G2 com cheque então H depois de cavalo F4 HG5 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 ele não se preocupa com esse peão que segundo análise que ele fez mentalmente o cavalo G2 dá leve vantagem para as brancas não ganha-se um peão mas existe compensação esse cavalo não fica bem aí depois ele não retorna não retorna e se ele retornar o peão acaba caindo isso tudo já deu grande vantagem para o branco já tem uma coluna aberta aqui e agora quem tem iniciativa na ala do rei é o branco não é o preto que que incrível é o branco que tem iniciativa na ala do rei não o preto então aqui se joga isso aqui então simplesmente um rei F1 para onde vai esse cavalo esse cavalo não tem uma casa boa tá vendo Roberto rei F1 cavalo F4 o bispo de cavalo então só tem essa casa aqui mesmo bispo F4 o grande problema desse lance que agora as brancas tem duas colunas para explorar pode-se organizar jogando por exemplo bispo D3 a ideia bispo D3 E2 vamos aqui aí vocês já vão vem vem pra GVU e já tá em todos esses planos aqui jogar fio jogar fio e a posição fica muito boa pro branco né mano o brando bispo D3 trazendo o P2 parece que é uma ideia não sei se é melhor mas é uma ideia no mínimo curiosa vou voltar agora pra posição deixa eu ver se eu consigo voltar vou voltar pra aquela posição que tem aqui no diagrama pra evitar de eu perder qualquer lance do meio né então vou voltar pra nossa posição que tem no último diagrama aqui pra mim não tem nenhum a gente passa rapidinho vocês viram que realmente o branco fica melhor o cavalo volta e só abre mais uma uma coluna de as pretas que as brancas podem esperar e é por isso então que que o o branco nessa posição tá melhor então jogou o cavalo G6 não tá rocado tudo certo aí o príncipe G5 G6 o príncipe da Flávia o príncipe o príncipe G5 isso que a gente fez cavalo no H5 tá dentro do horário tá mas é ódio você ir pra lá não toma que esse é um negócio Roberto faz pilates aqui no centro cultural quem quiser fazer pilates com a Sibeli façam porque é show de bola né Roberto Roberto é como se fala Roberto ele é bendito o fruto isso bendito o fruto entre as mulheres só dá proberto ali só dá só dá proberto na opção de pilates então cavalo H5 é cavalo H5 aí H4 e o cavalo vem pra pra F4 mas como a gente viu naquela linha parece não ser bom para 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 as para as pretas tomarem o peão de G então depois de cavalo F4 H5 H6 não pode tomar de dama porque o cavalo toma dama que não pode tomar de dama mas de peão e com isso como as pretas não devem tomar em G2 como já foi explicado as brancas ganharam uma coluna né então com o insetinal do rei com lances curiosos e e agora ó o que que as brancas faz não defende de um de G e joga dama c2 então por isso que dama c2 é uma exclamação nessa posição F5 foi jogado não não entrando naquela configuração é visto F4 e aqui para não não abrir ainda mais a polona G não dá para as brancas as pretas tomam do que não de E ameaçando G5 G4 retirando a casa do cavalo se bem que talvez não seja bom nem jogar esse G4 é que então depois de F4 as brancas fazem o grande rock e é claro que as brancas vão dobrar na coluna H já está cristalino esse plano é é claro que aí ele comenta que 15 EF5 também é uma ótima jogada e as brancas tem clara vantagem depois de então deixa eu em vez de colocar o rock guardar essa posição vou guardar essa posição aqui as as brancas poderiam continuar simplesmente com é toma F5 as pretas não podem tomar de torre porque vai ativar o bispo de casas claras né se a torre tomar o peão você tem imediatamente o bispo ainda D3 por isso que agora o preto ameaça cravo o bispo exatamente para dar essa oportunidade de tomar ali estão as brancas nessa sequência da M7 aí as brancas contestam tentando ganhar o peão de G com a fluida do cavalo e o cavalo bate em cima do peão de G5 então joga G4 então nesse momento o peão momentaneamente está defendido não pelo bispo e sim pela dor e ter esse tema aqui né atacando a casa G6 pode ser uma casa super bacana para o cavalo vir e atacar as peças pretas aqui então depois G4 cavalo H4 cavalo é sim as pretas e agora sim grande roda então nessa posição segunda avaliação segunda análise é uma posição que o bequinho tem vantagem né veja cavalo super bem posicionado um ponto de apoio para esse 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 cavalo em G3 já atacando a dama já ameaçando lá no fã podendo dobrar as torres na coluna H tudo isso faz com que as 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 brancas tenham realmente vantagem nessa posição então vamos voltar um pouquinho esses lances deixa eu ver se eu consigo como se sem cair esse o não foi tomado esse cavalo continua aqui e essa posição então esse peão não foi tomado e a dama está em andeus deixa eu ver se está com certo eu percebi o o o o o o o o F5 F5 conjugou F5 aí F5 bispo F4 F4 grande roda eu acho que que isso isso então então essa seria uma alternativa né 15º lance mas quem jogou simplesmente grande roda é cavalo C5 agora as pretas estão querendo tomar em E4 né com apoio do cavalo de C5 às vezes o cavalo foi a C5 sem né o apoio do peão de ar de ar então ele sempre fica um pouco mais debilitado mas existe aqui esse ataque então ele estiga com um certo dano de tempo mas é que as brancas não se preocupam com isso né aqui na verdade as pretas tentando distrair né a atenção do branco então nessa posição nessa posição as brancas jogam torre H5 já com ideias de dobrar na cor G4 atacando o cavalo de novo nós temos aquela posição só que agora o cavalo vai a H5 ele é tem o peão né e mesmo que eu fiz esse peão agora já não tem mais muito sentido apesar da cor estar aqui a intenção da cor não é tomar aqui criar qualquer tensão aqui agora a intenção dessa torre é dobrar na cor H5 então aqui o cavalo vai pra G5 bispo G7 cavalo H7 interessante que ele não jogou o cavalo em H7 atacando batendo ali na torre torre de F8 tá vendo Roberto interessante que ele não não defendeu a torre ele jogou na verdade atacando né ele jogou esse silêncio curioso então quando ele jogou bispo em H8 em vez de recuar com a torre tomou a torre ah você tem ponto de apoio aqui o cavalo então quando o bispo toma bispo toma torre o cavalo vai pra E6 e aí pode até perder esse peão mas aí ganha o ponto de apoio em D5 então agora um cavalão aqui em D5 pode ser o plano né das brancas de de ter agora uma peça uma puriloso puriloso com H7 bispo E8 cavalo F8 bispo H5 bispo H5 cavalo E6 foi então vejo o gator atacando bispo ele ele traz o cavalo para H6 E6 perdão dama H4 dama H4 ele não troca é muito difícil calcular todas as variantes nessa posição mas vamos ver aqui algumas algumas questões que estão aqui então aqui talvez fosse melhor jogar cavalo E6 uma das possíveis continuações cavalo E6 B6 dama G5 dama G5 dama G5 dama G5 dama G5 ah não dama o que que é isso gente tem um probleminha aqui de anotação né tido algum lance aqui joga-se dama G5 e tem algum lance das brancas e com isso deixa eu ver deixa eu ver eu sei o cavalo G5 e aqui F3 cheque F3 cheque B6 o cavalo não foi para G5 porque depois de F3 cheque em B6 C3 dama C3 F3 cheque em B1 em B1 nossa que confusão que confusão pessoal na primeira análise aqui eu não estou conseguindo calcular eu devia ter passado essa posição antes vou ficar devendo para vocês voltar para a sequência principal depois a gente volta e tem que rever nessa posição mas aqui claramente tem um probleminha então aqui a a a a a a a aí ele avalia apenas que talvez cavalo tome cavalo comer 6 antes de Abre o meu pai. Não sou errada na praia, na H4, jogar Cavalecens, essa é a primeira linha que é estupurada, mas tem umas que foram omitidas no Kindle desse livro, e aí eu não consegui chegar qual é a posição que o branco está querendo. O cavalo aqui, a dama não tem a casa G5, talvez, por isso que ele alegre, talvez seja melhor que a cavalo tomem A6, ele tomem A6, daí ganhar esse custo avançado e ameaçar cheque com o F3 ganhando risco. Muito possivelmente, depois dessa troca, vamos ver se a gente consegue chegar mais próximo da posição que a gente acabou de olhar. Então, cavalo A6, então tem o G5, a dama G5, está ameaçando o bispo, E aqui ele continua em C1, então ele volta, tira o bispo para a esposa, e eu tenho que tirar o bispo para essa casa. Aí ele vai dar cheque, EI B1, EI B1, E aí ele perdeu o F3, né, bem defendido. F4, não. E deve ter jogado esse bispo para F1, porque agora ele joga torre... É, EI B4... vai ser quase torre desse torre desse eu acho que é, parece que é essa a posição essas são umas possibilidades e aí parece que as brancas tem compensações agora vai ter que se jogar assim pode sim agora a função disso e essa posição parece dar bom jogo para as brancas ou tem alguma compensação já tem cheque aqui chegando o Adama está aqui presa nessa uma proteção esse risco risco 15 6 7 7 e opa é que negócio tranquilo eu tenho muito que vai fazer pra não pode sair já pode ser assim pode ser eu tenho que ir eu há , eu tenho que ir para eu tenho que ir Técnica. 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 Claro que nessa posição. Porém, porém. Técnica. mas acho que não é uma boa a proteção essas trocas acabam depois de torre a F2 o bispo que está abrindo o bispo a flor da outra caia e a nossa eu acho que em algum momento deve ter tido algum cheque se vê aqui de novo deve ter feito alguma análise com ele bom, eu vou seguir adiante quem quiser ver mais detalhes dessa análise pegue um livro do Maikin o livro o livro de Adriano, o grande mestre do Maikin vou mandar a posição da linha para esse ponto não sei quantas peças de qualquer forma é no mínimo uma posição interessante claro que esse rei aqui deve ter ficado em cheque novamente e eu errei de novo a análise está totalmente furada mas isso é só apenas para vocês terem uma noção das ideias que estão presentes nessa partida a gente está em C1 eu estou em D1 as brancas para quem para quem para quem não enxerga eu vou falar toda a posição dessa dessa posição agora querida então nós temos uma cadeia de peões com A2 B2 C4 D5 temos um peão em E4 duas brancas isso tudo descrevendo a posição das brancas um cavalo em E6 um bispo em E2 peões em ainda em F2 e G2 e um aliás agora agora eu vou falar como que está aqui isso essa posição que eu estou mostrando a posição é a seguinte as pretas fazem D1 H4 o último lance das pretas e aí deixa eu ver se eu já terminei posições brancas então nós temos um peão em A2 B2 cavalo em C3 peão em C4 peão em D100 E4 bispo em E2 torre em D1 dano em C2 feio em C1 peões em F2 e G2 agora eu vou falar de escrever a posição das pretas em G8 bispo em G7 quando as flores foram trocadas agora temos a torre em A8 peão em A7 D7 C7 e peão em D6 o cavalo um cavalo em C5 um cavalo em C5 os peões ainda das pretas temos um peão em F5 um peão em G5 começa em peão em G4 F5 F4 e G4 então essa é a estrutura de peões das pretas e 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 na casa H5 e um bispo na casa G7 com rei em G8 e a dama em H4 foi o último movimento das pretas então voltamos para esse diagrama ele diz que é muito difícil então ele cita aqui vocês terem ideia é basicamente de 3 a 4 movimentos com algumas subvariantes e e a posição bastante complexa para se calcular ele vai dar alguns exemplos mas na primeira linha que eu analisei ele ele faz um F3 de brancas que não é possível então na verdade são essas as pretas então houve um meio de digitação eu tentei aqui passar a ideia mas provavelmente eu perdi no meio de caminho porque tinha um cheque ali no meio que eu não vi com risco G6 em algum momento surgiu toda aquela análise que eu fiz foi por tempo então análise não eu fiz alguns lanças para tentar mostrar um pouco da natureza da posição então aqui eu vou as brancas então continuaram com F5 as pretas então tomaram F1 de F2 torre H1 dama F1 que eu des que não se o tem que se que chegam em E aí